Ô Renanzinho, meu amor, acorde pra vida, acordou, 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 Renanzinho, Renanzinho. Pra dormir não tem cão que acorde. É, o bolo frito. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, DENARC, com apoio do Núcleo de Operações Especiais, ele deu um cumprimento de dois mandados de busca e apreensão no bairro Alto da Ressurreição, na Zona Sudeste. Aqui de Terezina. E quem acompanhou foi o Matheus Oliveira e a gente vai trazer as informações, vamos ver. A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, realizou a apreensão de diversos entorpecentes e também a prisão de um casal, aqui na região Sudeste da capital Terezina, na região do bairro Alto da Ressurreição. A delegada Alexandra vai conversar conosco a partir de agora e dar mais detalhes em relação a essa ocorrência. Delegada, esse casal era um casal do crime que foi encontrado esse material entorpecentes, inclusive essa prensa aqui. Isso, é um casal aí que a gente recebeu denúncias na região da Zona Sudeste, bairro Alto da Ressurreição. Uma região já bastante conhecida aí, onde já foi alvo de muitas ações policiais. A região da Laje, conhecida Laje, onde em seu entorno aí se reúnem vários indivíduos faccionados, ligados ao tráfico de drogas. E aí cumprimos mandado de busca na manhã de hoje em duas residências. Nessa residência onde foi apreendida essa prensa, junto com entorpecentes, estava um casal. Inclusive o casal, ele tentou se desvencilhar durante a ação policial, quebrando dois aparelhos celulares, né, os quais certamente ali haveriam diversas provas relacionadas a crimes. Mas a equipe conseguiu evitar a quebra de um terceiro celular, bem como apreendeu aí também entorpecentes. Essa prensa, né, que denota que no local é utilizado para prensar grande quantidade de entorpecentes. Foram apreendidos também apetrechos para embalagem de entorpecentes. Além de uma pistola 9mm com 3 carregadores e muita munição aí, mais de 30 munições. Foi constatado que eles integram uma facção criminosa e o indivíduo, inclusive, já foi preso também por tráfico de drogas. A gente observa ali que na sua casa, cheios de câmeras de segurança, onde eles monitoravam ali a chegada, a aproximação da polícia através de celulares. Tanto que antes da polícia adentrar o imóvel, eles já estavam quebrando os aparelhos. Mas aí a gente conseguiu o êxito nessa apreensão da arma, de entorpecentes. É bom, a maioria das nossas investigações, elas são iniciadas a partir de denúncias anônimas. Por isso, a gente reforça aí a participação da população, que continue confiando no nosso trabalho, realizando as denúncias, pois a partir dessas denúncias é que a gente evolui nas investigações e consegue aí desbaratar essas organizações, identificar autores de crimes. E aí, quando a gente cumpre mandado de busca relacionada ao tráfico, por vezes apreendemos armas de fogo, como é o caso, tiramos de circulação indivíduos relacionados ao tráfico e evitamos homicídios, porque uma arma de fogo a menos. Indivíduos ligados à facção criminosa preso é sinônimo de redução de violência. Tá certo. Agradecer as informações da delegada, que é a coordenadora aqui do DENARC, destacando esta apreensão e a prisão de dois indivíduos aqui na zona sudeste da capital Terezina. Com as imagens de Avelino Neto, Matheus Oliveira, para a Rede Meio Norte. Obrigado, Matheus. O que eu bato na tecla aqui é a importância da sociedade para fazer esse tipo de denúncia. Você sabe de uma coisa que está acontecendo perto da sua casa, na vizinhança? E denuncie. Ligue para a polícia. Ligue 190. A polícia vai acionar a delegacia mais próxima, vai acionar também a polícia civil. E você vai ter o seu nome mantido no sigilo. Não se preocupe com isso. Autoescola potencial com tempo e temperatura. Coloca aí na tela. Tempo e temperatura.